Bem-vindo a todos os visitantes do canal Eu procurei por toda a internet Um vídeo de um lançamento de balão de alta atitude Mas o máximo que eu encontrei Foi oito da noite, o mais tarde que eu encontrei Ele foi lançado pelo MIT Uma faculdade dos Estados Unidos Reparem como nele, lá embaixo, as pessoas já acham que é noite Você vê as luzes ligadas e tudo mais Só no ponto de fuga da câmera Noite completamente embaixo Lembrando que no vídeo anterior eu mostrei sobre essa distorção da lente Vou passar o lançamento completo do vídeo O link no canal No vídeo Vocês podem reparar que eles mesmos falam sobre a distorção das lentes Se alguém encontrar algum vídeo De mais tarde do que oito da noite Por favor me contate Obrigado, até a próxima Tchau 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 Obrigado.